O samba não é todo igual, tem os seus subgéneros e até as suas fusões, como vamos já ver em seguida. O samba não é todo igual, tem os seus subgéneros e até as suas fusões, como vamos já ver em seguida. O samba não é todo igual, tem os seus subgéneros e até as suas fusões, como vamos já ver em seguida. O samba não é todo igual, tem os seus subgéneros e até as suas fusões, como vamos já ver em seguida. O samba não é todo igual, tem os seus subgéneros e até as suas fusões, como vamos já ver em seguida. O samba não é todo igual, tem os seus subgéneros e até as suas fusões, como vamos já ver em seguida. O samba não é todo igual, tem os seus subgéneros. O samba não é todo igual, tem os seus subgéneros e até as suas fusões, como vamos já ver em seguida. O samba não é todo igual, tem os seus subgéneros e até as suas fusões, como vamos já ver em seguida. O samba não é todo igual, tem os seus subgéneros e até as suas fusões, como vamos já ver em seguida. O samba não é todo igual, tem os seus subgéneros e até as suas fusões, como vamos já ver em seguida. Caracterizado pelo espírito intimista, o samba tem na improvisação e na estridência componentes muito presentes. O samba não é todo igual, tem os seus subgéneros e até as suas fusões, como vamos já ver em seguida. O samba não é todo igual, tem os seus subgéneros e até as suas fusões, como vamos já ver em seguida. O samba misto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto tu Mais que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, 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 oh Esse samba que é misto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto tua Mais que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chique no final O, 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 ariara, o, o, ba, o, ba, o, ba O, 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 ariara, o, ba, o, ba, o, ba, o, ba A CIDADE NO BRASIL